Lido, caí, embaixo está o tiro, lido, lô Lá em cima está o tiro, lido, lido Caí, embaixo está o tiro, lido, lô Juntaram-se os dois na esquina Tocaram-se o tiro, lido, lido Juntaram-se os dois na esquina Tocaram-se o tiro, lido, lido Caí, embaixo está o tiro, lido, lô Lá em cima está o tiro, lido, lido Caí, embaixo está o tiro, lido, lô Juntaram-se os dois na esquina É tudo muito gi, igual eu nunca vi, é tudo pra dançar, só que vamos cantar. É tudo muito gi, igual eu nunca vi, é tudo pra dançar, só que vamos dançar. E domingo se vai à festa, a alegria vai ser meu par, não importa que dança esta, porque eu quero todos a dançar. Agora sigo na brincadeira, nem outro metal não, e lá vou a noite inteira, cantando esta canção. É tudo muito gi, igual eu nunca vi, é tudo pra dançar, só que vamos cantar. É tudo muito gi, igual eu nunca vi, é tudo pra dançar, só que vamos cantar. É tudo muito gi, igual eu nunca vi, é tudo pra dançar, só que vamos cantar. É tudo muito gi, igual eu nunca vi, é tudo pra dançar, só que vamos cantar. Quero que você me diga, seu coração foi feito para amar, por te amar vivo sofrendo, mas você nem quer notar. Todo amor que existe em mim, pra você eu nunca vi, é tudo pra dançar, só que vamos cantar. Seu amor pra mim, seu amor pra mim. Seu amor pra mim, seu amor pra mim. A terra é alta. Ok, lá para dentro. Olha, vai, vai. Deixa a câmbra. Ai, 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 ai. Deixa a câmbra. Tem um, tem um. Ai, não tem. Tem que me pôr no pé. Tem que me pôr no pé. Há uma câmbra moderna. Espera, espera. Ai, ai. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. que me enxerro tão fofinho, Laurita, Laurita, que bonito gatinho, caminado igual, que me enxerro tão fofinho Não tem ninguém Já passei ali a nadar, já não tem ninguém Vem lá, tu é direito a vir É, pois é um caraquinho? Não tem ninguém Vem lá, tu é direito a vir trabalhar Não tem ninguém A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Eu para lá, eu para lá. Obrigado. 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 Aqui o Zé Martins aí... Você está todo mundo? É que o Zé Martins tem que chegar a pedir. Você acha a me matar como um toalhinho e eu tenho que levar ela.. É que nem se quiser fazer. Vá por caminho. Vá lá que vem a por caminho. Obrigado. Dá, dá, dá seu amor pra mim Quero que você me diga Seu coração foi feito para amar Por te amar vivo sofrendo